Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai Cai, 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 capoeira balança mas não cai Foi você que me disse que filho de pambá não cai Foi você que me disse que filho de pambá não cai Tchau.